Oi gente, eu sou a Adela Priscila, bem-vinda ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou atender o pedido de várias inscritas do meu canal que me chamam no Telegram e falam que não conseguem fazer a personalização que eu trago porque a tela é muito pequena, porque os aplicativos não funcionam e eu vou mostrar para vocês que dá sim para fazer personalizações, dá para replicar as minhas personalizações, mesmo que a tela seja com a proporção de personalização. O importante sempre que eu falo aqui nos meus vídeos é utilizar a grade ou com a tela 4x5 ou 4x6. Nesse modelo de aparelho eu não tenho 4x6, então sempre deixem 4x5 e isso é muito importante mesmo. Aqui na grade de aplicativos não influencia em nada, tá? Então vocês podem deixar do jeito que vocês quiserem, mas na grade inicial é muito importante essa configuração. Começa com essa etapa, agora que a minha filha usa esse celular para os estudos, então ela assiste a aula e tudo, então aqui pega todos os aplicativos e na tela principal ela sempre deixa o YouTube, YouTube Music, WhatsApp, Netflix, telefone, duas pastas, uma de rede social e uma de jogos e a galeria e a câmera aqui no meio. Então nesse momento está aplicado o tema padrão e aí eu vou mostrar para vocês como ficam os ícones criados a partir desse tema. Eu vou excluir aqui esse pack de ícones e vou criar um novo. Uma ícona atualizou para os androides mais atuais, mas nesse aqui continua no modelo antigo, tá? Então, mas ele funciona perfeitamente e dá para criar com base nos aplicativos padrões. Então eu vou escolher, na verdade eu errei aqui no mais, eu sempre faço isso, lá onde eu cliquei é para escolher a cor do ícone. Então eu vou escolher aqui, eu vou criar aqui 10 ícones apenas, como ela não usa muitos ícones na tela inicial, 10 ícones. Vou escolher então padrão e aí eu vou usar a cor branca aqui, depois eu vou criar um para o YouTube Music, vou criar o telefone também, a galeria, eu estou clicando errado, por isso que ele está criando errado. Então aqui a câmera, então primeiro eu clico para depois selecionar a galeria, a câmera, o YouTube Music já desapareceu daqui, então eu volto para cá, seleciono esse. Não deixo o navegador, aqui ela deixa o Netflix, deixa também o WhatsApp, vou criar um Instagram e vou criar o YouTube e deixo esses dois de fora. Ok, eu vou salvar. Vou criar o pack aqui e vou clicar em usar. Então toda vez que você clica em usar, ele vai adicionar na tela inicial. Pronto, os ícones foram criados. Então nesse tema eu usaria os ícones padrão e escreveria então os ícones atuais. Como eu vou fazer essa personalização? Eu já criei tudo, eu já editei tudo, porém eu vou mostrar para vocês como eu criei e fiz cada uma... Para as imagens. Esse é o paper que eu editei e criei exclusivamente para ela, mas eu vou disponibilizar para vocês sem o nome. Então eu vou definir ele como tela de bloqueio. Ela gosta muito de unicórnio, então será assim que eu vou fazer. Para a tela de início, eu vou usar o mesmo wallpaper que eu usei na tela de bloqueio, porém sem o unicórnio. Então, tela inicial ficou assim. O que eu vou fazer agora então é trazer os aplicativos que eu criei para cá e excluir os ícones que são padrão. Então eu vou tirar daqui o telefone. Seleciono o telefone câmera, na verdade todos eles, e vou remover da tela inicial. Então aqui embaixo, o telefone não veio, eu vou buscar lá novamente. Então aqui eu vou deixar a galeria, no meio a câmera. Vou voltar numa ícona aqui, que lhe deu errado, vem nos meus ícones. Vou associar então o telefone à imagem, porque algum problema aconteceu para não ter associado. Então, ó, vou associar aqui e adicionar a tela inicial. Pronto. Vou colocar aqui e vou deixar então esses quatro ícones aqui para eu escolher como eu vou personalizar essa tela. Essa película de vidro é muito difícil e às vezes eu clico meio demais, por isso que não vai. Vou pressionar o centro da tela e vou utilizar um aplicativo que eu amo, CutiClock, ele já está aqui. Vou escolher o tamanho, quatro por um. Vou clicar nele e vou escolher esse designer aqui, esse rosa. Tem uma propaganda de cinco segundos, mas como eu sempre digo, é compreensível para auxiliar o desenvolvedor. Assim já ficou ótimo. Essas pastas aqui do tema padrão dá para mudar de cor, então eu vou mudar aqui, eu vou escolher o rosa. Então, eu vou escolher o rosa mais um pouco. Ficou exatamente da cor do ícone. E ficou perfeito. Pressionando o centro da tela agora, eu vou buscar o Google. Eu amo utilizar aqui o widget do Google. Para editar a cor vem mais, personalizar o widget. Escolhe a cor aqui. Então, mais ou menos, estando aqui no vermelho, a gente vai puxar para deixar ele mais salmão. Ficou muito clarinho, mas isso dá para editar aqui, dá para mudar de novo. Então, vamos lá. Às vezes eu sou muito detalhista nessa parte, mas tudo bem. Já gostei mais, então agora eu só vou reduzir o tamanho. Pronto, meia tela. O próximo item que nós vamos usar agora é o KWGT. E eu criei aqui para minha filha o widget com o nome dela. Quem me segue, quem me acompanha sabe que eu sempre coloco o meu nome nas personalizações. Eu vou abrir esse 2x2, mas eu vou fechar ele aqui, porque ele vai ficar 1x2. E aqui, ó, eu vou deixar na descrição do vídeo. E vocês editam, tá? Vou editar, então, aqui essa cor, não está legal. Então, eu vou preencher, eu vou puxar para o vermelho aqui, ó. Para o meu rosa ficar mais puxado para aquele rosinha salmãozinho, e não exatamente. Ficou perfeito, eu gostei mesmo. Então, eu vou colocar aqui, eu vou trazer... Vou deixar aqui. Estou falando, essa película de vidro não é muito legal. Eu vou deixar assim, não sei ainda a proporção. Vou mostrar para vocês que dá para usar aqui o Magic Widget. Então, eu vou procurar ele aqui, ó. Magic. Vou utilizar o tamanho 2x2. Aqui do lado, eu vou abrir o Color Widget, para vocês verem que funciona. Se vai ficar bonita a proporção, eu não sei, mas eu sei que funciona. Vou mostrar que funciona. Prontinho. Eu vou aqui em Adicionar Fotos, e aí eu preciso pesquisar a pasta onde está a imagem. Primeiro, eu vou mostrar para vocês que eu utilizei o apagador de fundos. Então, na Play Store... Vocês pesquisem o aplicativo apagador de fundos. Ó, apagador, apagar fundo. Vai aparecer esse aplicativo aqui. Ela exclui o aplicativo, eu nem tinha percebido. Então, ela excluiu o aplicativo, mas é com ele, a gente limpa a imagem, né? O fundo da imagem. Enquanto ele instala, eu vou... Bom, já instalou. Então, a interface dele é assim. Você precisa dar permissão, nós vamos pesquisar aqui a imagem. Então... Não ainda loads a imagem mesmo. A pasta é essa pins. Então, eu vou escolher esse widget aqui. Venho no alto aqui, ó, nesse pincel alto. Clico na parte branca. Vou clicar em Done. Se você observar... Não ficou rebarba, mas se tivesse ficado, é só... Vim escolhendo aqui que ele vai aprofundando e tirando as rebarbas. Você clica em Save. Então, eu fiz isso com todas as imagens que eu vou usar aqui, tá bom? Feito isso, eu vou abrir aqui, então, o Magic Widget. Sobre... Você vem em Personalizar. Escolhe imagem. Vem no Mais. Local. E escolhe a imagem. Então, aqui na pasta Razer, eu escolhi algumas imagens. Ó, eu não gostei da proporção que ficou a imagem. Mas essa, com uma proporção legal, eu vou salvar. Agora, eu clico aqui e escolho a imagem. Pra mim, ficou realmente perfeito o widget aqui. Eu achei melhor organizar dessa forma. Não sei vocês, mas eu achei melhor organizar assim. E aqui desse lado agora, ao invés de usar o Magic Widget ou qualquer outro, eu vou usar o Simple Photo Widget. Porque quando a proporção da imagem não fica boa, eu recorro a ele, tá? Essa imagem, ela não tem borda, então, não preciso definir a borda. Então, aqui na pasta onde estão as imagens que eu limpei, eu seleciono o widget que eu quero usar. Tá vendo que ele não ficou na proporção? Isso é normal acontecer. É só vir na engrenagem e colocar o corte Fit ou Central. Tá vendo que ficou bonitinho aqui? Então, poderia ser central também. Vamos ver qual preenche mais. É, já não ficou legal esse aqui, então, vamos deixar Fit mesmo. Então, Fit pra ficar com um corte bem bonito. Então, assim. Ficou desse jeito a personalização. E olha que eu consegui... Deixar com um aspecto bem bonito. Eu, pelo menos, gostei muito de como ficou o mesmo com a tela pequena. Então, deu pra colocar quatro ícones, mais dois widgets, três, quatro widgets, né? Dois de imagem, o do Google, o nome, um widget de horário. Dá pra colocar, por exemplo, outro aqui do KWGT, que seja um por quatro, um por dois. Você pode usar a sua imaginação. Então, é assim, a tela de bloqueio. Nossa, a tela tá uma benção. A tela de bloqueio ficou dessa forma. O MagicKid, o widget fica aqui com a notificação. Mas o wallpaper ficou assim. E eu gostei muito, muito. Dessa tela, de verdade. E a tela principal ficou assim. Eu gostei demais. Então, esse é o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Se inscreva no canal.